Olá, ouvinte! Você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br. Eu sou o Jason Minhong e estou aqui mais uma vez com o Lucas. E aí, galerinha do YouTube! Chega com nós, que hoje o assunto é polêmico. Polêmico vai dar muita treta e muita gente vai discordar de nós. Vai dar velha e treta, mas é pra isso que a gente tá aqui, né? Sim, senhor. E também estamos aqui com a Bia Bock, game designer. Olá, pessoas. E aí, Bia, você acha que esse tema de hoje vai dar uma treta? É possível que pessoas discordem de que jogo a gente vai colocar onde aqui. É possível que nós mesmos nos discordemos entre nós aqui? Pode ser também. É óbvio. É possível. Ululante. Ó, não quero ninguém saindo no podcast, hein? Nossa, mas eu preciso dormir hoje, velho. Nada de dar rede kit. Eu tenho que sair, uma hora eu tenho que sair, velho. Eu queria que eu quis dizer que a gente ia ficar aqui pra sempre agora. Isso, eternamente. Essa vai ser a última gravação da vida de vocês. Essa gravação vai durar 10 anos. A Bia espera ter uma expectativa de vida de mais 10 anos. Acabamos de despedir. Só isso? Não, mas... Você anda fumando muito cigarro? Como é que é? Não. Só 10 anos? Esqueci que a gente tá falando expectativa de vida, desculpa. É, a gente vai ficar pra sempre aqui. É, Bia, vai durar 10 anos. Esse é o pra sempre dela. Não, vai ver que o mundo acabe antes, não sei. É, ou o Jason, que é o host, vai morrer em 10 anos. Pode ser também. Pode ser também. Vai fora, vira essa boca pra lá. É a Bia que falou. Eu não disse nada não, para. Vira essa boca pra lá, Bia. Eu não sei de nada, para. Mas, Lucas, se a pessoa discordar de nós hoje, achar que a gente tá falando pura bobagem, o que ela pode fazer? Onde que ela pode entrar em contato com nós? Ah, isso aí é muito importante a gente falar. Ela tem que abrir o nosso grupo do Telegram. Porque se o ouvinte não está no nosso grupo do Telegram, ele já está errado. Então, como é que ele vai dizer que a gente tá errado se ele tá mais errado porque ele não tá no grupo? Então, isso aí é importante. E pra entrar no nosso grupo do Telegram, você pode acessar jogandocasualmente.com.br barra Telegram. E você será magicamente teletransportado para o nosso grupo, que é altamente amigo da família, family friendly. E lembrando que se você acha que a gente tá errado, seja simpático, porque, de novo, o grupo é family friendly, tá? Não chega xingando loucamente. Pode estar bravo, mas se controla um pouquinho. Pode xingar, só não usa palavrão, que daí a gente vai ser obrigado a pagar. Xingar você pode, mas tem que xingar com classe. Isso, tem que xingar como se fosse um advogado. Isso, exatamente. Mas, Bia, e se a pessoa também considera que a gente faz um bom trabalho aqui pra internet, que a gente tem um podcast de nível de utilidade pública, que ela pode fazer pra nos apoiar financeiramente e meter a mão no bolso. É só entrar no picpay.me barra Jogando Casualmente e escolher lá a forma de nos ajudar que mais se encaixa no seu bolso. Isso, isso mesmo. Lembrando que a gente tem os benefícios, que são os podcasts bônus e os podcasts que são enviados anteriormente pras pessoas que nos apoiam financeiramente também. Lembrando, mais uma vez, que os podcasts bônus serão temporariamente disponibilizados para as pessoas do público geral. Logo mais vão ser restritos às pessoas que nos apoiam. Então, se você tem interesse em escutar nossos podcasts, você entra lá em picpay.me barra Jogando Casualmente. Também a gente tem um site com vários textos, notícias, reviews e colunas também agora em jogandocasualmente.com.br. Acesse lá e dá uma olhada em nosso conteúdo e veja mais uma vez se vale a pena você financiar o nosso trabalho. Lembrando que o nosso site funciona 24 horas por dia, hein? Você pode acessar 7 dias por semana, 24 horas por dia, tranquilo. Pode acessar em qualquer momento. Então, a gente está 24 horas disponível para você. Então, isso aí tem que valer alguma coisa, né? Os servidores estão 24 horas ligados. Isso, a gente não desliga em nenhum momento. A gente sempre esquece também, mas a gente também tem Twitter, que é twitter.com.br.j Casualmente. Você procura a gente lá no Twitter para nos seguir, que a gente sempre publica lá nossos conteúdos também. Mas antes da gente ir então para a nossa pauta de hoje, que vai ser sobre remakes, remasters e reboots, e também uma outra palavra que foi inventada recentemente também, que a gente vai falar mais para frente, Eu quero ir para o Jogando com a Sua Mente, que hoje vai ser o Lucas, que vai trazer o jogo dele. Eu vou trazer este jogo. É um joguete muito bacana. Mas calma aí, você não explicou para as pessoas aí o que significa Jogando com a Sua Mente? Jogando com a Sua Mente? Você não sabe o que é o Jogando com a Sua Mente? Eu sei, estou falando para o ouvinte. Ah, tá. Você, ouvinte, não sabe o que é o Jogando com a Sua Mente? Que absurdo, rapaz. Você chegou aqui agora? Que isso, rapaz? Mas eu vou quebrar o seu galho e eu vou te explicar. O Jogando com a Sua Mente é um joguete que nós fazemos aqui em que um dos participantes escolhe um jogo secreto e ele dá dicas para que os demais tentem adivinhá-lo. Isso. Isso. Isso, isso. Isso mesmo. E a resposta é dada logo em seguida. Isso. Normalmente, a gente dá três dicas e a pessoa já acerta. Vamos ver o que vai sair aí. Vai lá. Agora, então, o Jogando com a Sua Mente de hoje é do Lucas. Bom, esse jogo ele tem muitos ports ele tem muitas versões mas títulos mesmo ele tem, vamos ver, três, quatro, cinco, seis, sete títulos. Então, tem bastante jogos desse daí já, certo? Oito, perdão, desculpa. Esqueci um aqui na lista. E esse jogo ele vem desde 2005, assim, os lançamentos dele. Tem muitos jogos. e lançou o mais recente foi lançado em 2018. Já? Já. Ah, já sei qual que é. Ah, já sabe. Já sabe. Tá muito fácil, cara. Tá fácil. Até porque foi o primeiro ano que eu joguei esse jogo foi em 2005 que é o grande God 4. Aê! Olha o Jason! De primeira. Finalmente o Jason fez a vingança de acertar logo nas primeiras dicas. Ah, tá muito fácil isso aí, pô. Você falou o ano do primeiro jogo e do último foi moleza. Foi moleza, caramba. Tem tanto jogo que saiu nessa regra. Sim. Nossa, eu não sei anos então, tipo, eu nunca ia acertar só com o ano do jogo. Não faço ideia. Eu tava confiando que o Jason ia conseguir. Eu lembro muito da primeira vez que eu joguei esse jogo e foi justamente em 2005 mesmo que foi o ano do lançamento dele. Você jogou no Play 2 daí, o saudoso Playstation 2? Foi. No Playstation 2, inclusive, eu sofri aquele erro do primeiro God 4 que ele trava numa parte se pensa que o jogo crashou. Mas é um load muito longo aquela parte. Nossa, aí você desligou. Que tristeza. Eu desliguei, eu desliguei umas duas vezes seguidas. Depois eu fiquei sabendo através de outras pessoas porque não tinha internet que era uma coisa recorrente. Eu achei que tava crashando o jogo, mas eu também pensei que o Lux tentou confundir a gente porque o God of War tem quatro, né? Quatro God of War mas tem um monte de spin-off também. Isso, tem um monte de títulos, né? Por isso que eu usei essa palavra. Sim, sim. Tem o Ascension, né? Se não me engano. Tem, Betrayal, James of Olympus. Betrayal não, vocês estão inventando. Não, foi lançado em 20 de julho de 2007 para celulares que suportam o Java ME. Ah, verdade. É o único jogo da série a ser lançado como um side-scroller bidimensional e lançado em uma plataforma que não é o Playstation. Mas jogo Java nem é jogo. Ah, mas isso aí você tem direito de estar errado. Você pode falar bobeiro o quanto você quiser. A gente aceita os estudos, né? A gente inclusive tem aqui na lista de pautas aqui um episódio só de joguinhos de celular e Java. e aí você vem e fala uma bobeira dessa. Não foi eu que fiz isso aí? Foi eu? Você respeite porque quem é que fala do N95? Quem é que tem saudade desse celular aí? Que tinha o N-Gage? Quem é esse cara? É o Jaze. Aí agora você vem falar pra mim que jogo em Java não é jogo, rapaz. Mas calma aí, o N95 rodava o quê? Me respeite! N95 rodava sim, meu, não Java. Mas rodava Java também. Não era proibido? Não era proibido rodar? Mas era inferior. Não tinha nenhuma lei municipal que proibia você rodar Java no N95? Minha preferência era assim, meu. Ai, socorro. Mas vamos lá, para a de enrolação aqui. Vamos então para a nossa pauta de hoje que é remakes, remasters e reboots. Só confusão. Isso, e discordância. Pode ir então pra pauta de hoje? Eu deixo, pode ir. Obrigado. Indo diretamente mais uma vez, todo mundo fica brincando que eu falo muito diretamente nesse podcast aqui, igual a Bia acabou de falar. Diretamente, diretamente, diretamente. Isso. Vamos para a pauta de hoje que é mais uma vez remakes, remasters e reboots. Eu quero começar perguntando pra vocês a pergunta polêmica, o que significa cada um desses? Eles têm diferenças entre si? É, remaster significa remasterização, remake significa fazer de novo e reboot significa reiniciar. É isso aí. Reiniciar? Exato. E aquela nova palavra que anda na moda agora depois dos novos Resident Evils que é o reimaginação ou como a Bia falou que existe esse termo em inglês também que eu fiquei sabendo hoje, o reimagining. É lógico que existe em inglês, né rapaz? Você acha que foi o brasileiro que inventou? É, é, é claro. No língua eles falam em português porque eles não têm o termo deles. Sim, pode ser que sim. Bom, levando em conta que a palavra saudade só existe em português, então acho que tudo bem. A gente inventou a bossa nova também. Isso é verdade. E o avião. Todos os Américos, todos os pessoal dos Estados Unidos agora tá boladíssimo. Então não, porque eles não falam português? Irmãos Wright, nada a ver. Sai daqui. Como o Lucas falou cada um desses termos e o que significa de uma forma bem expressa aqui, bem rápida. Então a senhorita me fala o seguinte, me dá alguns exemplos de remasters que a gente anda tendo ultimamente nos últimos anos. Ok. Lembrando que, já que o Lucas falou super rápido, que nem ele fala nas notícias os títulos. Pessoa direta, né? É, remaster é a atualização de um jogo normalmente com uma versão HD quase sempre pra passar o jogo pra outros consoles. Então se o jogo era de Play 2, vai pro Play 3, do Play 3 pro Play 4, se era do Xbox, vai pro Xbox One e etc. Então a gente teve o GTA V que foi pra Playstation 4 e Xbox One. Quem que é fã de GTA aí? Eu! O Lucas, lógico, que comprei tudo mesmo. Comprei todos. Menos na Epic Games. É. Eu tenho paixão pelo GTA V. GTA V é jogo top. E se sair no Switch? Se sair no Switch, daí eu vou ter que comprar um Switch, né? Olha só. Quero ver então, hein? Tem também a coleção de Devil May Cry que inclusive foi com essa coleção que eu joguei novamente Devil May Cry fazia tempo que eu não tinha jogado e eu comentei sei lá em qual podcast aí. É Skyrim Special Edition e tem o caso de Kingdom Hearts que eu sempre tenho que falar de Kingdom Hearts, né? Então a gente não pode deixar de fora que o Kingdom Hearts mandou a versão remix que na verdade é um remaster. No caso de Kingdom Hearts eles fizeram isso justamente pra trazer os jogos em HD pra outros consoles dessa vez com suporte de troféus cenas novas algumas mudanças de controle e já aproveitaram pra colocar arma item, habilidade heartless novas missões da gamiship simples e etc. Mas a ideia mesmo era porque como ia vir o Kingdom Hearts 3 que todo mundo tava esperando há 500 mil anos as pessoas tinham que jogar o joguinho, né? Então eles pegaram fizeram alguns packs com alguns jogos e lançaram as coletâneas mais ou menos no estilo da coletânea de Devil May Cry só que com essas mudancinhas só pra chamar um pouco mais de atenção e ficar mais legal a pessoa gastar muitos dinheiros. Eu costumo separar em duas categorias esses remasters aí a categoria de remasters do bem e a categoria de remasters safadeza. Por exemplo esse Devil May Cry Collection ele veio pras consoles atuais, né? A gente pode considerar que os consoles atuais são Xbox One Playstation 4 e Nintendo Switch, né? Isso, isso. Concordo plenamente. Concordo. Tá de acordo? Então beleza. Porque pro Xbox One e pro Playstation 4 ele veio como coleção agora pro Switch ele tá vindo um a um. Nossa, eu não sabia disso. Para, só dessa. Sendo que o Switch tem algumas coletâneas assim também feitas de uma forma que eu questiono muito por exemplo Resident Evil Origins Collection ele vem o Resident Evil 0 e o Resident Evil 1 Remake no mesmo cartucho vamos dizer assim na versão física falando sobre ela, né? Porém no cartucho vem apenas o Resident Evil 0 o Resident Evil 1 você tem que baixar resgatar um código que vem na capinha pra que você faça o uso dele e invalide o código daí sim você resgata o segundo jogo ou seja vem um jogo no cartucho e o segundo vem através da internet você tem que baixar sendo que os dois caberiam tranquilamente num cartuchinho de Nintendo Switch entendeu? Assim como os Devil May Cry também então eu não vejo necessidade disso então eu já encaixo esse tipo de jogo aí sei lá numa remaster safadeza porque você podia muito bem fazer algum algum trabalho esse termo técnico aí você tá fazendo não é técnico mesmo você podia fazer muito bem um trabalho melhor de compilação de sei lá porque você não faz um monte de downgrade quando você vai colocar no Switch então faz downgrade de algumas coisas retira algumas coisas inúteis lá diminui a resolução já que todo mundo tem mania de fazer isso quando manda um jogo pro Switch e enfia dois jogos que são muito bem encaixáveis num cartucho e pronto e vende mas não eles tem essa mania de ficar fazendo isso com versões físicas e também o Devil May Cry Collection eu não sei o porquê você não pode comprar os dois nem mesmo digitalmente em uma coleção eles ficam lançando separadamente e você fazer isso digitalmente faz muito sentido você pode simplesmente vender uma licença pros três qual que é o problema entendeu assim como a Ubisoft fez de uma forma que eu elogio muito aquele Assassin's Creed The Rebel Collection que vem o Assassin's Creed 4 e o Rogue no mesmo pacote por isso que chama Rebel Collection e você pode baixar os dois separadamente aí é legal aí é justo né aí é justo aliás isso aí de remaster do bem eu até gostaria de colocar o remaster do Kingdom Hearts nesse pacote também concorda e Kingdom Hearts tinha um problema gigante porque tem um monte de jogo que era tipo sei lá o jogo X que é a prequel de tudo era só nos celulares japoneses que rodava e aí tinha um outro jogo que era só de 3DS tinha um outro jogo que era de PSP tinha um outro jogo que não sei o que então pra você conseguir ter acesso a todos esses jogos era muito difícil tinha que ter tipo um DS um 3DS um PSP um Playstation aí você tinha que ter um celular específico que rodava o jogo X do Japão então o que eles fizeram eles pegaram os jogos que dava pra dar o remaster eles fizeram isso e os jogos que não tinha como como por exemplo esse jogo de celular eles pegaram refizeram algumas cutscenes pegaram as cutscenes já existentes isso aconteceu também com o jogo de DS que é o 358 dias barra 2 nossa muito específico esse nome o nome é maravilhoso todos os nomes são maravilhosos de Kingdom Hearts e aí eles foram esses jogos que não tinha como fazer o remaster eles fizeram as cutscenes colocaram cena a mais e aí entregaram esse pacotão pras pessoas pra eles conhecerem o universo poderem jogar os jogos e o que não dá pra jogar assistir de alguma forma então com certeza o Kingdom Hearts entra nessa parte do remaster do bem porque tinha jogo lá que era impossível a gente jogar e eu inclusive concordo com você Bia porque eu sou muito fã de Kingdom Hearts também apesar de não ser um grande conhecedor do mundo do Kingdom Hearts gosto muito desde o Playstation 2 na verdade a gente começou até mesmo pelo mesmo Kingdom Hearts o 2 nós dois sim e eu fico muito feliz que hoje em dia ele também tem pra Xbox One porque antigamente ele era exclusivo de Playstation 2 ele não tinha o primeiro Xbox não na verdade Kingdom Hearts só foi deixar de ser exclusivo esse ano basicamente ano passado sei lá porque na época que ia sair o Xbox One e o Playstation 4 o que me segurou no Playstation 4 foi que Kingdom Hearts 3 ia sair só pra ele sim então até então ele era exclusivo mesmo e fico mais feliz ainda porque essa semana eles entraram no Game Pass sim então todos vocês joguem Kingdom Hearts quem tem aí o Game Pass porque é maravilhoso vocês podem perguntar se vocês tiverem dúvida da história que tem vídeos textos e eu mais 50 gigas no pacote não inclusive falando de Kingdom Hearts eu quero deixar um abraço aqui pro senhor Calisto que foi comigo na orquestra de Kingdom Hearts quando eles vieram pra São Paulo foi muito louco a gente foi também na de Star Wars foi louco também até meus pais foram foi divertidão ah isso aí eu gostaria porque Kingdom Hearts eu não conheço muitas músicas eu gosto do jogo pô mas foi bonito hein a orquestra foi foi sensacional eles tinham eles tem um esquema de deixar uma telona atrás né e aí tem um monte de cena que eles fazem eles passaram pela história inteira então foi bem louco mas o de Star Wars talvez você fosse gostar mais porque foi o filme só que as músicas eram orquestra é instrumento musical né bonito ah lindo maravilhoso gosto coisa bonita mas voltando aí próximo remaster do bem aí é voltando aos remaster do bem que eu quero fazer elogio aqui pra esses jogos e também são os jogos da franquia Final Fantasy sim por exemplo o 7 o 8 e o 9 eles ficaram presos no console Playstation 1 né naquela geração e hoje em dia eles estão sendo portados também a gente vai entrar mais pra frente aqui na categoria ports que eu não sei se são remasters ou não mas vocês vão me dizer e hoje em dia esses jogos da série Final Fantasy vem sendo portados pro console mais atuais e também pra Android e iOS então é uma forma de você trazer jogos que ficaram presos na antiguidade entre aspas né pra trazer de uma forma atualizada com vários recursos também que são muito bem vindos hoje em dia pra tornar aqueles jogos que antigamente eu diria que eles são bem lentos na minha opinião hoje em dia eles tem recursos muito bons como por exemplo Fast Forward você pode jogar de forma acelerada as lutas por exemplo e pular as batalhas também pra que não fique fazendo um grinding muito alto né toda hora você fica andando naquele mapinha lá e aparecendo os monstros aleatórios que irrita muita gente e aproveitando também que a gente acabou de tocar no assunto vamos falar dos ports vocês consideram que os ports eles são remasters remakes ou o que que vocês o que que vocês acham que eles são na opinião de vocês não eu não quero entrar nessa polêmica não ô louco por que não é porque a galera é barra pesada a galera fica brava a galera da Nintendo é barra pesada o máximo que eles vão fazer é jogar um Joy-Con em você imagina imagina se pega no olho eles não iam fazer isso não porque o Joy-Con é caro é 700 reais um Joy-Con com dólar alto não um Joy-Con não um par você veja bem ah então tá bom então eles vão jogar 350 reais na minha cara pode ser que sim pode ser que não eles pagam 350 no jogo é verdade mas vamos falar dos ports então aqui por exemplo a Nintendo tem bastante port né principalmente porque o console antecessor ao Switch ele sofreu bastante com a falta de apoio das third parties que são as empresas que não pertencem a Nintendo então muitos jogos ficaram presos lá muitos jogos que as pessoas gostaram muito que eram justamente jogos da Nintendo que saíram exclusivamente pro Wii U eu consigo lembrar neste momento aqui por exemplo Donkey Kong Tropical Freeze ele é um jogo que ele era muito aclamado no Wii U e muito tempo depois acho que em 2018 né que foi lançado finalmente pro Switch foi um ano depois do lançamento do Switch muitas pessoas ficaram muito felizes com que o jogo veio finalmente pro Nintendo Switch mas eu acho que eu não gosto muito dessa prática porque isso aconteceu devido a falta de retrocompatibilidade do Nintendo Wii U com o Nintendo Switch mesmo de forma digital então muitas das coisas que você comprou no Wii U na loja da eShop do Wii U você não consegue mais jogar hoje em dia então a solução que eles encontraram pra fazer isso é lançar um port inclusive só pra deixar claro o port vem porque eles é de portabilidade porque você vai pegar esse jogo e fazer se possível jogar ele em outro lugar mas não normalmente não alterando o código inteiro eu acho muito engraçado que muitos jogos eles tem plena capacidade de serem retrocompatíveis com consoles que tem essa prática como por exemplo o Xbox One que a gente sempre cita aqui os jogos da Capcom por exemplo a franquia Resident Evil os jogos de 360 não são retrocompatíveis com o Xbox One você precisa comprar a versão de Xbox One pra você conseguir jogar e por exemplo e as vezes acontece tanto do console pro PC quanto do PC pro console um que foi do PC pra console foi o port de Portal por exemplo inclusive é engraçado dizer isso porque é port de Portal enfim mas aí eu vejo como um ponto positivo porque ele não tinha naquele console sim sim exclusivamente de PC outro ponto positivo também dessa vez mais uma vez falando da Nintendo mas que é o Zelda Ocarina of Time que ele era do Nintendo 64 e veio pro 3DS veio praticamente refeito todos os modelos dele os cenários também o jogo o jogo completamente foi refeito né eu não sei se ele entra como remake ou remaster mas ele de qualquer forma ele é um port de um jogo que existia antigamente assim como Final Fantasy 7 e veio com recursos atualizados também veio com uma coisa eu não joguei muito esse jogo aí eu joguei só o comecinho e normalmente a maior confusão é entre port e remake mas assim o remake dos jogos que a gente vai falar mais pra frente mas é quando você literalmente refaz o jogo no caso do port você tenta fazer as mudanças de código mas sem mudar o que não for necessário de mudar então você tenta fazer o mínimo necessário de alterações pra aquele jogo específico rodar onde ele precisa ser rodado então não é tanto mudar o jogo em si é só fazer ele ser rodado e é isso é mas voltando a falar do Ocarina of Time eu acho que esse é um port que eu considero como se fosse o remaster do bem eu acho que valeu a pena você trazer aquele jogo de um console que já foi abandonado há muito tempo pra console atual agora por exemplo você pegar o Mario Kart 8 que era do Wii U e com todos os DLC dele beleza você colocou os DLC dele você adicionou o recurso de você ter dois power-ups ao mesmo tempo na corrida também mas você pegar um jogo que tá praticamente pronto você só aumentar a resolução dele de 720p pra 1080p lançar no seu console mais atual e chamar a versão de Deluxe aí eu já questiono um pouco você adicionou uma coisinha ou outra ali mas eu acho que não justifica o suficiente pra você cobrar 60 dólares que é o preço cheio de um jogo assim como Donkey Kong Tropical Freeze também que veio a 60 dólares na época do lançamento daí já entra na categoria de remasters questionáveis eu acho que eu vou criar uma terceira categoria aqui o cara tá criando a categoria ao vivo é, você viu? então tem remaster do bem remaster questionável qual que é o próximo remaster? remaster safadeza ah, tá, ok são os três remasters da minha vida da sua vida é e recentemente também outro exemplo que eu consigo lembrar foi o Xenoblade Chronicles Definitive Edition que veio do Nintendo Wii pro Nintendo Switch aí eu também já acho valioso porque eles mudaram não somente os personagens se fizeram do zero totalmente os personagens e os cenários e tudo mais aumentaram a resolução do jogo também obviamente que é o mínimo que a gente espera mas também trocaram a interface pra que elas fiquem de uma forma mais atual muitos jogos de antigamente tem uma interface que parou no tempo que ficou ultrapassada ou a navegação ficou ruim então você fazer uma interface nova tanto a interface visualmente falando quanto a navegação que você vai fazer através dela eu acho que compensa você chamar de Definitive Edition daí eu já eu acho justo mas no caso do Mario Kart 8 eu já fico com o pé atrás e também queria citar aqui na página de remaster o Gravity Rush 1 remastered que é o que eu tô jogando no Playstation 4 não atualmente eu dei uma pausa nele mas logo mais devo voltar vamos falar agora também do The Last of Us a Sony é famosa por lançar vários jogos descaradamente com o nome de remaster vocês acham que isso é uma prática boa de se fazer? não isso aí é uma safadeza tem que ter retrocompatibilidade com os jogos tem que ficar fazendo remaster não só quando a diferença já tá ultrapassada aí até é beleza até pode fazer mas por exemplo do PS4 pro PS5 se eles fizerem um monte de remaster vai ser alta safadeza porque os jogos podem muito bem serem só fazer um port simples adaptar pra ter retrocompatibilidade que vai seguir o jogo bacana mas não se eles quiserem fazer remaster vai ser safado mas e aquelas pessoas que dizem que eu compro um console novo pra jogar jogo novo e não ficar jogando jogo antigo mas daí essa pessoa ela tem doença que não é assim que funciona a vida se a pessoa comprou só pra jogar os novos então é ela que compra só os jogos novos é isso eu acho que deveria existir duas categorias de console a categoria console retro edition e a categoria new generation edition uma coisa assim então é eles querem que tenha um jogo que não tem retrocompatibilidade que só roda jogo novo só e aí é mais caro o console né você disse falou jogo é isso vamos agora pra categoria que talvez seja mais polêmica aqui que a categoria de remakes mais uma vez como o Lucas falou é quando o jogo é refeito do zero muitas coisas são feitas de forma diferente mas normalmente a base do jogo antigo continua lá continua vívida um exemplo bacana é o Shadow of the Colossus do PS4 né que os criadores inclusive revisitaram parte do código fonte original e jogaram muito o jogo fizeram muitos testes pra tentar replicar onde cabia e melhorar onde cabia pra fazer um remake do jogo então eu acho que esse é um exemplo de um remake muito bacana sim mas aí o jogo continua exatamente o mesmo um pra um não mudou muita coisa mas em alguns casos eles podem manter muita coisa do jogo original como por exemplo foi o remake do Final Fantasy XV pra versão Pocket que é a versão de celular em que todos os personagens são chibizinhos é verdade e assim é absurdo o quanto é parecido tem algumas coisas diferentes mas eles conseguiram manter muita coisa e o jogo super funciona também aliás esse como o Nintendo Switch ele não tem a versão do Final Fantasy normal que é a versão mais pesada né com gráficos normais o Nintendo Switch ele recebeu o Final Fantasy XV Pocket também porque é um jogo que roda tranquilamente nele então ele ganhou essa versão meio que secundária entendeu pô é legal cara apesar de parecer piada mas é uma versão que ela é bem competente eu cheguei a jogar ela eu gostei dela sim sim ela é boa sim ela não é ruim só porque ela se chama Pocket mas a gente não pode perder a piada né porque o Switch não aguenta o Final Fantasy normal recebe a versão secundária é mas tá tudo bem jogo de celular portado mas isso é muito comum mais comum do que você pensa acontece é isso aí a vergonha da vida né o console é o que? é o Zeebo? pra rodar jogo de celular? não fale assim vamos agora pro próximo jogo aqui na nossa lista que é um jogo que o Lucas com certeza vai ter a honra de falar agora que ele vai querer falar ele então deixa na sua mão é o Crastin Racing Nitrofield esse jogo é um remake do jogo do Preyum jogo antigueira um dos jogos que eu mais joguei no Preyum que eu inclusive sou muito melhor nesse jogo do que o Jason não é lá assim uma grande vitória né mas é uma das conquistas que eu tenho na minha vida assim que eu gosto bastante de mencionar é muito interessante ser melhor do que o Jason e o Jason fica doído e o cachista fica louco e aí esse game ele segue muito o original ele é muito mais próximo do original só que eles realmente reformularam a dinâmica do jogo no sentido dos mapas e eles incluíram coisas visuais que não alteram a essência do jogo eles só agora com mais capacidade eles puderam fazer coisas que na época não era possível e eles trouxeram inclusive muitas passagens secretas propositais e não propositais para o jogo algumas delas eles os próprios desenvolvedores inclusive nem sabiam de certa forma como assim que legal eles só refizeram o mapa né e aí existem coisas no mapa que eles acreditavam que não fosse possível fazer então eles não se preocuparam de colocar a parede invisível e tal e isso fez com que algumas passagens secretas não intencionais do jogo do Play 1 fossem portadas também para o Play 4 então tem até um vídeo de react dos desenvolvedores que eles ficam embasbacados com a pessoa fazendo o speedrun porque a pessoa faz uns pulos umas coisas que pra eles não era possível entendeu então a pessoa meio que deturpa a realidade e aí isso é maravilhoso de ver a reação dos desenvolvedores eles ficam completamente em choque e aí tem até um momento que um dev fala assim bom eu preciso ir pra minha casa jogar isso aí agora porque ele vai querer tentar fazer o que o cara fez né esse jogo eu não joguei muito a versão do Playstation 1 mas fala pra mim ele no Playstation 1 ele tinha como você comprar skins nova naquela sessão que eu não lembro o nome agora não não tem nem internet cara como é que ia ter isso aí não tem não mas tinha como você comprar skins nova dentro do jogo mesmo não não tinha isso não é porque nesse novo tem também você consegue comprar através de microtransação ou através do próprio jogo também que tem uma uma sessão lá que permite isso mas eu acho muito legal porque eu gosto muito de Crash Team Racing também eu acho que eles podiam muito bem ter feito um remaster que também funcionaria bem só que o jogo realmente tem uma cara de remake né até a dirigibilidade dele eu acho que mudou também é não muito cara eles realmente seguiram bem a linha do jogo original mas assim a física de alguns aspectos ela mudou sim então eu acho que dá pra dizer que a dirigibilidade mudou um pouco por conta disso né mas a interface mudou também bastante né porque até você tem como você escolher um mostradorzinho lá do turbo clássico ou atualizado exato esse é um jogo que realmente eu gosto muito de falar sobre ele que eu acho que valeu muito a pena ter comprado ele porque ele realmente dá esse valeu mesmo cara esse jogo aí eu vou falar é um dos jogos que mais valeu a pena ter comprado eu acho então esse aí é um remake do bem esse é um remake do bem esse é bom pra caramba tem uma coisa que eles adicionaram também que é muito boa que é um feedback visual na roda quando o turbo tá no ponto então você consegue visualizar a roda ficando vermelhinha quando é a hora de você soltar o turbo Lucas eu acho que é por isso que eu aprendi a fazer o turbo do Crash Team Racing só nesse novo pode ser talvez talvez tem um indicador visual né alguma coisa assim é então é a mesma coisa que aconteceu com o jogo que eu joguei essa semana aí que ele não tem indicador visual quando você passa em cima daquelas flechinhas sabe aquelas clássicas flechinhas no chão que te dá um boost sim sim é um jogo de carrinho que eu tava jogando essa semana só que quando você passa não tem nenhum indicador visual ué você não sabe onde tá a seta você passa sem querer nela não você sabe onde tá a seta mas quando você passa você não percebe que você passou nela ah não sai foguinho não sai nada não tem nada tem nada simplesmente você você é empurrado só aumenta a velocidade e pronto isso empurrado pra frente isso exatamente como se fosse uma estilingada no carrinho exatamente que tristeza isso é um problema bem sério por isso zoado acho que é por isso que eu nunca soube fazer o turbo no Crash do Playstation 1 pode ser desculpa né porque se tivesse comprado uma revista com um detonado você ia saber e aproveitando que a gente tá falando de Crash também o próximo jogo é o Crash só que é o Crash de aventura o Crash Insane Trilogy que é o Crash antigo que a TV já insiste em chamar de remaster só que todo mundo considera ele um remake até porque ele é uma coletânea dos três jogos clássicos todo mundo vírgula eu confio na empresa se a empresa falou que é um remaster é um remaster cara eu confio neles entendeu tem um jogo aqui que tem remake no nome que eu não vou falar que eu coloquei lá embaixo em outra categoria porque a empresa tá zoando a gente quero saber qual que é coloquei em outro lugar é um jogo que é mentira que é remake não é remake é um golpe é golpe isso aí é golpe não é porque mudou no meio da produção mas enfim é resolver do nada só não trocaram o nome que foi dado mas enfim esse também é um jogo que eu acho que valeu muito a pena eu adquirir ele porque ele ficou preso no Playstation 1 e muita gente queria que o Crash voltasse com toda a força porque a Bia sabe bem que depois de alguns anos foram lançados vários Crash só que naquele outro estilo que era o como se chama mesmo Crash of the Titans e Mind of Mutants que era uma outra pegada do Crash o Crash que muita gente não gostou ficou muito contra ele com esse novo design dele novo estilo de jogabilidade então muita gente clamava pra que o o clássico voltasse então eu acho que foi muito bom ter essa coletânea porque o clássico voltou finalmente e de uma forma totalmente refeita você percebe que os três modelos o Crash dos três jogos são o mesmo modelo de personagem porque antigamente tinha o Crash 1, 2 e 3 cada um tinha um modelo de personagem diferente né você percebe comparando visualmente e o Crash 3 por exemplo é muito mais bonito que o modelo do Crash 1 e sem falar que esse jogo pode ser considerado um remake também porque por exemplo o Crash 1 você jogava usando oito direções apenas você conseguia jogar porque ele veio originalmente lançado com controle digital do Playstation 1 que não tinha analógico né então ele foi refeito e foi adicionado a compatibilidade com analógicos também então o Crash 1 o remake do Crash 1 ficou muito mais fácil você conseguir controlar o personagem por causa dessa direção que agora tem em todas as direções você consegue se movimentar livremente não mais apenas em oito direções e o Crash ele vem desde 83 né ah sabia que alguém ia fazer essa piada aí mas falando em oito direções um jogo que não aprendeu a fazer isso bem feito foi o Link's Awakening da Nintendo que é um remake considerado pela Nintendo como remake mas agora a empresa eu estou respeitando agora a opinião da empresa como o Lucas disse a opinião da empresa a empresa não tem opinião ela é que fala ela fez o jogo e pronto então tá bom então é um remake segundo a Nintendo remake do Link's Awakening do Game Boy porém o jogo continua ele foi feito em 3D agora né porque o jogo original era em 2D porém a movimentação continua em oito direções é uma coisa que eu acho imperdoável nos dias de hoje você simplesmente fazer um remake tá certo que eles falam que é de um pra um só que você não atualizou os recursos dele então ele veio o jogo de antigamente só que com os mesmos problemas que não funcionam muito bem hoje em dia o que vocês acham sobre isso é eu acho zoado né cara a própria Nintendo já teve o Pokémon também no 3DS que ele é em todas as direções né movimentação livre e tal analógico só que o mapa não é assim o mapa é movimentação normal então as vezes você tinha um buraquinho assim que tinha largura de um ponto no mapa e você precisava passar ali você não conseguia tinha que ficar tentando ajustando até você chegar certinho no meio porque embora o boneco se movimente em 8 direções o mapa não né daí isso aí já entra naquela questão de você fazer um remake e trazer junto com ele os problemas também do original sim os caras trouxeram o personagem movimentando mas o mapa é a antigueira foram tão fiéis ao original que trouxeram até os problemas e agora um outro jogo que a gente tava falando agora a pouco da franquia dele que é o Resident Evil 2 remake a Capcom chama ele de remake ou reimaginação então quando eu não sei se foi quando eles foram antes de lançar eu não lembro direito quando eu sei que a Capcom chegou a dizer que as pessoas iam jogar o mesmo jogo mas com uma experiência diferente e essa frase se enquadra em reimaginação mas como eu tenho que olhar aqui mas eu acho que ele veio com o nome remake se ele veio com o nome remake mas o que ele faz é uma reimaginação então tá meio errado isso aí mas tudo bem eu acho que ele pode ser uma mistura dos dois mas eu acho que ele é muito mais um remake porque ele além de trazer o jogo de antigamente ele refez totalmente as mecânicas a gente não tem mais uma movimentação com a câmera tanque que era vista de costas de cima desculpa do personagem aquela câmera fixa e também a gente não tem o que mais me irrita nos jogos do Resident Evil antigo que são as portas que eram usadas pra mascarar o tempo de carregamento entre uma área e outra eu acho que tudo bem colocar o Resident Evil 2 como remake até porque mais pra frente a gente vai falar de reimagining mas o reimagining é muito parecido com o remake e com o reboot dependendo de como você olha então acho que tudo bem mas de novo se você for seguir o que a Capcom disse seria um reimagining na verdade não um remake mas até porque eles chamam também o Resident Evil 3 o remake que a gente chama de remake eles chamam também de imaginação né a galera não sabe muito é meio que tudo se encaixa em mais de um e tá tudo certo o cara faz é o jogo aí o valor é tanto é isso aí tá aqui o trailer esse é o jogo importa o valor vamos então agora finalmente pra categoria que a gente tava falando agora que é reboot sim e que é um reboot eu acho que o que mais me lembra de dessa categoria de reboot foi o famoso na verdade foi o jogo que eu fez eu conhecer esse tema que foi o Grand Tomb Raider de 2013 quando eles mudaram completamente a personagem da Lara Croft e também mudaram a história eu achei muito mais legal esse novo Tomb Raider principalmente por causa das mecânicas novas né a forma de movimentação não é mais aquela horrível que tinha antigamente que era péssimo pra você controlar a personagem e tudo mais e eu achei que esse estilo mais mundo aberto que eles deram pro novo Tomb Raider ficou bem mais legal do que o antigo o reboot ele é basicamente um jogo novo então vai ter design novo conceito novo normalmente com os mesmos personagens principais talvez a história tenha alguma ligação talvez seja completamente diferente mas no mesmo universo então basicamente um reboot é isso é você fazer o bagulho do zero assim e dar um recomeço pra aquela franquia tipo o que aconteceu com o DMC de Devil May Cry que tem muita gente que odeia particularmente se tornou um dos meus favoritos da franquia ele só não é meu favorito porque eu ainda tenho um ponto no meu coração que pertence ao Nero do Devil May Cry 4 mas de jogabilidade ele ainda é muito bom então gosto muito da versão DMC reboot eu sei que o Jason gosta também eu fico muito feliz porque eu adoro pessoas que gostam disso não me importo com o cabelo do Dante o que importa é o jogo ah eu concordo não e na verdade assim pô o Dante ficou gato hein na versão do DMC ele é bonito primeira vez que a Bia elogia alguém chamando de gato nesse podcast foi a primeira vez né olha só inclusive eu gosto tanto do design do jogo inteiro que eu tenho o artbook físico do DMC e é muito bom o artbook é bem bacana eu acho que esse DMC é muito bom porque ele é praticamente os jogos de sempre do Devil May Cry muda basicamente muda o visual do Dante do Dante e sei lá o background da história dele a história de fundo é eles fizeram como se fosse uma prequel da história então ele conhece por exemplo o Virgil de verdade nessa história né prequel você diz é uma o que aconteceu antes do primeiro jogo né isso é o DMC assim apesar de mudar muito e ser sim um reboot ele ainda funciona como prequel se você for ver do ponto de vista que os personagens não se conhecem o Dante descobre nesse no DMC o que que ele é porque que como ele tem os poderes etc então tem esse lado de Harry Potter chegando em Hogwarts sabe e o Dante fica depois com o cabelo branco não fica depende porque assim eles usaram não é que você escolhe obviamente tem as as skins né que você pode colocar inclusive tem skin dele com o visual do Dante antigo eu tenho eu tenho todas as skins também mas o esquema do cabelo acontece na verdade dependendo da quantidade de vezes que você usar o Devil Trigger dele é como é Devil Trigger no DMC mesmo? não lembro mas é contextual né é uma coisa inserida na história é ele tem a ver com a história mas por exemplo a primeira vez que eu joguei eu tipo não precisava usar tanto o poder especial dele que eu acho que é o Devil Trigger ou eu tô misturando talvez o Devil Trigger seja do 4 ou do 5 não sei não lembro eu vou chamar assim se tiver errado alguém me corrige eu realmente não lembro como é que é o nome usado no DMC mesmo mas quanto mais você usa esse poder mais vai espalhando a cor branca no cabelo dele até ficar no cabelo inteiro então na primeira gameplay que eu fiz ele tinha o meu Dante terminou o jogo com uma manchinha branca na parte de cima atrás da cabeça assim mas o resto do cabelo tava preto então tipo depende muito do quanto você usa esse poder mesmo interessante eu não sabia porque eu não joguei tanto ele assim mas eu gostei do que eu ouvi ah sim nossa eu finalizei o jogo e aí eu joguei mais umas duas dificuldades depois eu eu gosto muito da eu tenho aquele negócio que eu já comentei aqui que eu gosto de ouvir cutscene de jogo né enquanto tu trabalhando desenhando enfim e as cutscenes de DMC é um dos dos áudios que eu gosto de ouvir porque eu acho as vozes muito legais a música é muito boa e eu gosto do jeito que eles estão atuando vocalmente então é uma das das cutscenes que eu dos long movies né que eu fico ouvindo a Bia fica assistindo um filme enquanto tá trabalhando não eu não assisto eu escuto né só ouve é é inclusive teve uma uma época boa assim que eu deixava tocando o áudio de Lost porque eu vi tanto meu Deus que eu escuto a parte do áudio e eu sei exatamente o que tá na tela mas também eu vi tipo 15 vezes né no Lost então você tá praticamente assistindo o negócio através do Lost do áudio é eu lembro direitinho o que acontece eu tenho uma memória de entonação muito boa eu sei imitar a entonação não me peço pra fazer isso mas eu sei imitar a entonação de falas e eu lembro muitas falas de muitas coisas eu lembro o que eu comi ontem não não sei o que eu mostrei ontem mas eu lembro de falas de séries que eu vi há muito tempo porque alguém todo mundo precisa de alguma coisa inútil na vida né quase uma atriz não é bizarro assim tanto que algumas pessoas sabem por exemplo eu sei tem algumas palavras que me trigam nisso então se você falar tipo porta eu vou lembrar de uma cena específica da dublagem do Metal Alchemist clássico que o Ed fala sobre criar uma porta e aí eu tenho esses triggerzinhos de palavras mas enfim toma aí uma informação completamente aleatória pra você e o nosso próximo jogo da lista que eu quero que vocês me digam é o porquê Mortal Kombat 2011 está nessa lista como reboot não sei eu nem gosto de Mortal Kombat que o traje é que eu ouço muitas pessoas dizendo que o Mortal Kombat foi mudando a jogabilidade com o passar do tempo e depois de 2011 ele foi e voltou às origens da sua jogabilidade que é uma forma de jogar mais cadenciada que sempre foi do Mortal Kombat você já sabia a resposta então menino então eu não sei se é exatamente isso mas é o que eu ouço falar porque o Mortal Kombat depois desse depois desse não lembro se foi ele pulou diretamente pro 10 eu acho que sim mas o Mortal Kombat 10 ele virou um jogo muito de ação e reação ele tem uma jogabilidade muito mais rápida tanto que ele muita gente não gosta dele e depois voltou ao Mortal Kombat 11 ele novamente trouxe de volta a jogabilidade mais cadenciada tanto que eu gostei mais eu comecei a gostar bastante do 10 quando eu joguei só que depois é porque eu fiquei meio que acostumado depois que eu voltei a jogar o 11 daí eu lembrei o quanto que Mortal Kombat era melhor com a jogabilidade de antigamente porque depois depois do Mortal Kombat 2 se não me engano ele começou a ter aquele botão de correr que deixou as coisas um pouco mais frenética então ele ficou um jogo um pouco mais de velocidade do que de técnica e estratégia vamos agora finalmente para a palavra da vez palavra mais recente criada que é o reimagining ou reimaginação que como eu falei Resident Evil 3 está sendo considerado uma reimaginação porque segundo os fãs de longa data de Resident Evil 3 a Capcom cortou muitas coisas do jogo recente que lançou esse ano e muitas pessoas ficaram desgostosas com esse fato eu particularmente não fiquei não porque faz mais de 10 anos que eu joguei o jogo original não lembro absolutamente nada do jogo original então eu joguei com um sorriso de orelha a orelha gostei muito achei um jogo maravilhoso apesar de que realmente se a gente for comparar com o 2 por exemplo é um jogo relativamente curto só que eu não entendo também porque muita gente reclamou do Resident Evil 2 ter criado duas campanhas que é o lado que é conhecido como antigo lado B e lado A que é o Leon e o Claire eles criaram como se fosse o nome eles criaram chamado de segunda jornada então muita gente reclamou que é mais do mesmo que é praticamente a mesma a primeira jogabilidade só que não tem nem contexto praticamente na história muita gente reclamou que era pra encher linguiça daí veio no 3 não existe mais essa encheção de linguiça as pessoas reclamaram também então eu não sei o que as pessoas querem nem as pessoas sabem o que elas querem Jason também não sei se elas querem Resident Evil 4 Remake se elas não querem porque tem muita gente brigando na internet por causa disso não é imaginada o termo reimagining ou reimaginação é muito parecido e pode ser confundido tanto com o remake quanto com o reboot mas basicamente ele é o jogo mesmo universo mesma história mas com uma visão diferente então pode ter cenário ou diálogo novo mas ele é basicamente o mesmo jogo experiência diferente outra versão ou é como se você tivesse visto você assistiu por exemplo um filme e aí eles fizeram um outro filme de um ponto de vista de outro cara ou do ponto de vista do mesmo cara mas se ele escolhesse um caminho diferente é tipo isso entendi isso até faz sentido no Resident Evil 3 porque eu não vou contar quem morre lá de uma forma específica mas ele morre de uma forma específica no Resident Evil 3 Remake e no antigo ele morre de uma forma totalmente diferente que muitas pessoas achavam totalmente marcante a forma que essa pessoa morre no original e as pessoas ficaram absurdadas com a forma que ele morre no novo que realmente se a gente for fazer uma comparação direta a gente percebe que é bem menos importante a forma que ele morre agora justo isso aí do nome que você usou para definir um jogo inclusive eu vou falar de um agora que eu não terminei ainda mas de acordo com a pesquisa eu estou jogando agora e pelo que eu estou vendo agora de acordo com a pesquisa que eu fiz faz sentido mas assim tem o Final Fantasy 7 Remake e esse é o nome do jogo mas tecnicamente é o título do jogo mas tecnicamente ele não é um remake ele é um reimagining porque ele tem esse esquema de cenário diálogo e uma visão diferente daquele mesmo universo daquela mesma história então assim eu considero ele como um reimagining mesmo não tendo terminado ainda vou ver com o que eu vou achar se eu ainda vou concordar com isso quando de fato terminar o jogo mas faria sentido eles não terem mudado o nome porque como o Final Fantasy foi vendido como o remake do set que era tão esperado se do nada eles resolvessem mudar para Final Fantasy 7 Remagining talvez ele não venha desse tanto é até porque é só estranho você colocar isso no título sim fica um pouquinho estranho porque a palavra reimagining reimaginação ela dá a entender que o jogo vai ser completamente diferente o que não é verdade como eu disse é só uma visão diferente do mesmo universo mesmo personagens mesma história mas como ele passa essa imagem ao contrário de remake que dá um negócio de vai ser louco é verdade realmente então faz sentido eles não terem mudado o nome mas então tecnicamente o Final Fantasy 7 seria um reimagining e não um remake inclusive o que eu disse aquela hora do Resident Evil 2 é justamente de novo pelo que a Capcom disse que é o mesmo jogo com uma experiência diferente que é o que encaixa em reimagining e não em remake mas aí também o remake eu não joguei então também não tem como eu dizer muito assim o Final Fantasy 7 eu não joguei o remake eu só joguei o original mas você acabou de falar agora há pouco sobre pontos de vista diferente eu sei que o Final Fantasy 7 Remake ele tem agora a profundidade nos personagens da Avalanche que é a Jessie e aqueles outros dois que eu não lembro o nome eu lembro da Jessie que contam um pouco mais a história dos três personagens que no original eles eram meros personagens vamos dizer assim coadjuvantes sem muita importância e depois não aparece muito na história e nesse novo eles deram muito mais profundidade e as pessoas inclusive se apegaram a esses personagens sim sim inclusive se alguém aí que tá ouvindo tiver terminado já o Final Fantasy 7 e quiser comentar comigo se no final deu essa impressão de ser um Remagining ou se parece um remake mesmo só me conta lá não me conta spoiler porque eu ainda não terminei mas comenta comigo porque eu tô bem curiosa mesmo até agora pra mim é um Remagining mas quem sabe né e mais uma vez trazendo Resident Evil nessa pauta aqui agora pra reimaginação que é também um Resident Evil que muita gente gosta que é o Resident Evil 1 só que é a versão atualizada que saiu primeiramente pro Gamecube e também tem até hoje que eu falei né que saiu pro Switch de forma digital que você tem que baixar o seu código mas muita gente prefere esse Resident Evil e eu sou uma dessas pessoas porque aquele original de antigamente do Playstation 1 que também saiu pro Nintendo DS como um port ele não funciona muito bem hoje em dia na minha opinião principalmente por causa daqueles loading entre portas movimentação tanque né cara é muito ruim então esse Resident Evil do Gamecube que saiu primeiro pro Gamecube ele tem movimentação tanque também só que ele é essa movimentação tanque é opcional você pode jogar na movimentação 2D ou movimentação tanque ah tá aí é melhor 2D? é movimentação 2D que é pra onde você apontar o analógico é pra onde a direção que ela vai andar ah tá 3D isso não é? olha no jogo tá escrito movimentação 2D o louco bom se a empresa falou tá falando é na verdade eu não sei se tá escrito mesmo isso mas eu que lembro é uma coisa assim ah ok mas falei besteira mas realmente tem ainda o loading entre portas é que eu joguei tanto ele no PC eu joguei com mod sem porta sabe sem loading em porta então pra mim ele não tinha loading entre portas mas é realmente a versão definitiva do Resident Evil 1 que era um jogo bem mais lento na versão do Playstation 1 esse aí é bem mais dinâmico você inclusive tem como você se defender dos zumbis se você tiver uma faca como um acessório guardada ou um taser na hora que o zumbi morde você você ganha uma chance extra você enfia o taser no zumbi ou a faca e você sai correndo injusto é o mesmo universo alguns personagens são iguais algumas coisas acontecem de forma diferente mas tem muitas mecânicas que foram atualizadas e recursos que foram adicionados também que eu considero ele como Resident Evil 1 definitivo eu descarto totalmente primeiro o antigão eu acho muito engraçado o quanto o Jason tem esse ódio dentro dele por loadings de porta ah meu pelo amor de Deus ele sempre que tem oportunidade ele fala sobre isso ele fala parece que tipo esse treco ofende ele num nível assim mas me ofende me ofende muito porque eu entendo que antigamente a gente precisava disso pra mascarar o load hoje em dia esse Resident Evil 1 ele tem pro Switch que inclusive é a pior versão que existe do Resident Evil 1 Remake porque é um load de quase 15 segundos entre as portas e quem que tem tempo pra ficar esperando 15 segundos e se existe um mod pra você aplicar no PC que elimina esse load entre portas isso quer dizer que isso aí foi implementado por mero charme não tem nada a ver com necessidade pura nostalgia é justo é justo é daí que vem o meu ódio em relação às portas de Resident Evil eu acho que eles deviam fazer um remake do Resident Evil 1 Remake que bela frase sem portas fazendo a pegada do Resident Evil 2 Remake daí fica casadinho fica certinho a sequência do Resident Evil 1 2 e 3 Remake lança uma coletânea igual o Kingdom Hearts e coloca no Game Pass então vamos encerrar aqui eu quero que vocês me digam qual que dessas categorias aí qual que é o jogo preferido de vocês que foi tanto tanto remasterizado quanto remakeizado rebootizado e reimaginado um jogo só porque se encaixa em tudo em qualquer coisa delas one game only tá olha vai acontecer uma coisa inédita e eu não vou falar algum Kingdom Hearts eu vou falar o DMC DMC? por que o DMC Bia? na sua opinião o que ele faz tão especial assim? é o Kingdom Hearts Remix eu sou muito agradecida pela Square por ter lançado principalmente pelo que eu falei dos jogos que eram difíceis de jogar e agora tem um jeito de vê-los mas o Kingdom Hearts eu já sabia o que esperar e eu tenho os outros consoles então tecnicamente tirando o jogo japonês e o de DS que eu perdi eu poderia jogar qualquer um deles o de 3DS então pra mim não foi um impacto tão grande assim já o DMC eu gostava muito do do Devil May Cry original principalmente o 3 e o do Nero e aí quando esse veio foi uma surpresa muito boa porque eu tinha conversado com pessoas que não tinham gostado eu não joguei ele se eu não me engano eu comprei ele na pré-venda mas eu não tinha jogado ainda quando ele saiu porque eu tava ocupada na semana sei lá e quando eu finalmente fui jogar foi uma surpresa tão boa que o meu sentimento em relação a esse jogo é um carinho muito grande assim que eu não achei que ia acontecer então por mais que Kingdom Hearts esteja nessa lista e de novo obrigada Square por ter feito as versões remix o meu favorito disso tudo vai ser o DMC eu não tenho como eu dar esse título pra outro porque realmente eu tenho um carinho muito especial por esse jogo você Lucas o meu jogo é o Crash Team Racing jogo de corridinha top eu acho que de todos esses que tá na lista eu acho que ele é o que mais tem diferença por causa de ele ter demorado tanto pra sair o remake do jogo eu acho que vale muito a pena e esse aí é um jogo que eu não me arrependo nem por um instante de ter comprado jogo top é o jogo que conversa com seu coração é maravilhoso e a dublagem cara a dublagem é sensacional é boa mesmo foi um trabalho repetaculê que foi feito digno de filme de Hollywood maravilhê e como tanto o Lucas quanto eu falamos de joguinhos que estão no nosso coração você vai ter que escolher um que tá no seu coração também hein Jason pra ficar no tema o jogo que está no meu coração de todas essas categorias é o jogo que também foi pra mim um jogo do ano de 2019 que é o grande Resident Evil 2 Remake pra mim é o melhor jogo já refeito até hoje não tem igual a ele que foi refeito assim porque eu pra mim é um sentimento que ele me transmite que eu consigo assim como o Resident Evil 1 Remake eu consigo descartar a versão original mas descartar de uma forma que vocês não tem noção porque o Resident Evil 1 eu consigo descartar porque o um remake é melhor mas o 2 Remake ele é definitivo de uma forma que ele como eu falei ele transformou totalmente as mecânicas e pegou uma coisa que tava datada lá atrás que é o Resident Evil 2 de 98 que hoje em dia eu acho inviável você jogar ele é a minha opinião então peço que vocês se respeitem vocês estão ouvindo aí se quiser me xingar entra no grupo não, respeita não respeita não porque o Jason não merece isso aí se você não quiser me respeitar pode entrar no grupo e me xingar mas o Resident Evil 2 Remake pra mim é uma obra uma obra-prima de verdade e é um jogo que conversa muito com o meu coração como eu falei porque ele pra mim é o definitivo não tem como mais voltar ao antigo e quando um jogo faz isso pra mim ele é uma obra-prima pra mim ele é um 10, 10, 10 10 de 10 olha só não consigo ver defeitos nele apenas aquele aquilo que o pessoal reclamou um pouco né realmente não tem muito a ver mas continua divertido da mesma forma apesar de ter uma segunda uma segunda jornada meio em extensão de linguiça ele é divertido o que importa pra mim é um jogo é ser divertido e Resident Evil 2 Remake é divertido ao extremo deixa eu só fazer uma pergunta aqui tem algum pra vocês que como Kingdom Hearts pra mim ficou quase ali? quase entrando na perfeição? quase como favorito quase como favorito eu acho que foi o Crash Incent Trilogy pra mim ele ficaria em segundo lugar se a gente estivesse no segundo lugar aqui porque eu acho que dava pra enfiar mais Crash nessa coletânea é verdade justo que isso cara? ah dava? pegar o Crash e sentar o soco e aí põe mais Crash sim tinha como você colocar muito bem um Crash Bash da vida por exemplo não jogo ruim que jogo ruim que é? bom levando em conta que eu gosto do Titans eu acho que eu não tenho muito o que falar aqui é eu podia enfiar o Titans também pior que ele seja enfia o Titans também cabe é divertido porque os três jogos são tão grandes assim pra você limitar uma coletânea a eles então acho que ficou devendo só nessa parte mas o Crash Incent Trilogy também é fora de série é justo é isso aí então a gente fechou o tema de hoje? fechamos eu quero agradecer você que ouviu esse programa até aqui muito obrigado pela sua audiência também quero agradecer a nossa equipe que fica por trás do nosso projeto jogando casualmente que nos ajuda diariamente com todo o conteúdo que a gente publica no nosso site nas nossas redes sociais e demais lugares também e antes da gente caminhar pro nosso final quero fazer aqui uma indicação cada um de nós quero que cada um de nós faça uma indicação de algum jogo que a gente vem jogando essa semana e a minha indicação quero começar por mim aqui Super Toy Cars 2 de Xbox One que é um jogo muito legal que parece muito aqueles jogos que as pessoas falavam antigamente que aquele eu acho que é Micro Machines se não me engano que é um jogo de corrida com carrinhos de brinquedo é um jogo muito simples não tem muita história mas como eu falei o que é importante no jogo é diversão então ele é um jogo extremamente divertido ele tem uma dirigibilidade vamos dizer assim que lembra bastante Mario Kart tipo Rock'n'Roll Racing assim? Rock'n'Roll Racing ele é visão de cima visão isométrica isobário isso como diz o pessoal do Fliperama de Boteco nosso concorrente abraço Alexandre ele na verdade ele é uma visão dos padrões dos dias de hoje só que a dirigibilidade dele é muito boa e a sensação de progresso que você tem nesse jogo é absurda você consegue comprar as coisas muito rapidamente e avançar numa velocidade excepcional então é um jogo que eu gostei bastante inclusive ele tem online também se você quiser comprar e jogar comigo aí você me adiciona na live que é Jason Minghong meu nome completo me adiciona no Xbox Live aí a gente tira um um racha você, Bia e Lucas o que vocês tem pra indicar? ao mesmo tempo nós dois juntos? três, dois juntos três, dois, um vai num couro eu quero indicar Broforce de PS4 PC tem pra tudo tem pra tudo tem pra tudo esse jogo é repetaculê ele tem aquele gostinho de oito bits e ele tem também uma característica do FIFA que é ter os nomes de mentira dos personagens eles não pagam os direitos então o Rambo não chama Rambo e aí assim sucessivamente então esse jogo aí é muito top é muito legal e eu gosto muito de jogar com o Blade o FIFA tá assim agora? é, o FIFA não paga os direitos dos jogadores brasileiros aí não tem os nomes de verdade engraçado porque os jogadores brasileiros que são chatos os gringos tem os nomes certinhos eu acho divertido esse Broforce porque apesar de ser um jogo de plataforma ele tem um multiplayer online né, um cooperativo tem, é muito louco é que é uma coisa que não é muito comum nesses jogos desse gênero que é online acho bem divertido gostei Bia? é, eu tenho jogado poucas coisas essa semana a minha tendinite está bem atacada mas como um dos jogos foi LOL e o outro foi um que eu vou fazer review eu vou usar um loophole aqui e falar de um jogo que eu abri joguei um pouquinho só e que inclusive está na nossa lista aqui como remaster que foi o Kino Hearts Remix então se você aí principalmente tenha está onde agora? está na game? o que? Game Pass está no Game Pass é do PC também? ou é só do? só do console ah tá então se você tem o Game Pass para o console pode ir lá vai e pega porque todo esse remaster está muito bom é um pack muito bom são muitos jogos então além dos filmezinhos então você vai gastar um bom tempo aí jogando tudo entendendo a história e se divertindo porque mistura Final Fantasy e Disney tem que dar certo porque é tudo lindo maravilhoso e fofo mas é remaster ou é remix? é que o nome que a Square deu é remix mas tecnicamente é o nome que eles quiseram dar mas na verdade é um remaster tanto que ele estava nessa categoria ele tem sim coisas novas como eu já citei quando eu falei dele a primeira vez mas enfim são muitos jogos e é uma coletânea muito legal então vai ser a minha indicação aqui não que eu já não indique em No Hearts todos os episódios mas enfim é um remaster collection tipo isso é tipo isso Lucas e se as pessoas quiserem acessar o nosso conteúdo e ver todo o nosso trabalho onde elas conseguem visualizar isso na internet isso aí ela vai poder ver 24 horas por dia 7 dias por semana disponível na sua casa na sua smart tv no seu smartphone o site jogandocasualmente.com.br E o que a gente tem lá além de podcast a gente tem somente podcast nesse site? Não sei eu não estou sabendo não tem que dar uma olhada aqui calma aí Começou agora com colunas tem notícias também tem reviews tem imagens sim bastante imagens aí você pode clicar assim daí abre uns negócios escritos para você ler Entendi Então você está dizendo que tem artigos nesse site Isso é isso aí é assim que chama? É acredito que sim Eu gosto mais de livro com figurinha né Ah entendi Eu também tamo junto Tem que fazer uns artigos com figurinha Isso Os reviews tem muita imagem a gente sempre coloca Mas no nosso site você consegue encontrar notícias nosso podcast como você está ouvindo nesse momento e também os nossos reviews que são as análises dos nossos jogos que a gente recebe para fazer para escrever sobre eles Então acessa lá e também a gente está estreando a nossa nova área do nosso site que é a área de colunas Então a gente vai começar a ter alguns textos opinativos lá acessa que está ficando bem legal com o tempo a gente vai alimentando mais essa nova área do nosso site E Bia se a pessoa quiser mais uma vez discordar de tudo que a gente falou aqui nesse podcast nesse episódio de hoje Onde que ela consegue fazer isso Além do nosso site Ela pode fazer isso também no site mas também em outro lugar É só entrar no Telegram no nosso grupo Como diz o Lucas se você não está lá você está errado Achei que ele ia falar alguma coisa Não, é você que está falando É só entrar no t.me barra jogando casualmente e aí você será magicamente transportado para o nosso grupo e poderá falar conosco Isso E se você acha que a gente faz um trabalho digno aqui na internet você se diverte com o nosso podcast toda semana você pode nos apoiar através do picpay.me barra jogando casualmente e você pode verificar lá nas nossas propostas os benefícios que a gente cede para as pessoas que nos apoiam financeiramente ou se você quiser apenas nos apoiar com um real todo mês também vai ser muito bem-vindo tem lá um plano de um real que você pode nos ajudar a pagar nossas contas nosso servidor nosso domínio é isso aí então a gente vai ficando por aqui obrigado mais uma vez até a próxima semana tchau tchau tchau